Filha, o que você tá fazendo? Oi pai, eu tô jogando, quer dizer, já terminei, eu tô só desligando aqui o computador, o que você tá fazendo? Eu tô dando uma lida no jornal, sabe, vendo as notícias do dia. Ai pai, eu tô tão feliz que agora você vai passar uns dias comigo, sabe, eu tava pensando da gente fazer uma lista de coisas de pai e filha. Shopping, parque, tem um circo na cidade, sabia? Ah, você já preparou tudo então, né? Eu preparei, eu tava com muita saudade de passar uns dias com você. Eu sei filha, eu também, me desculpa que o trabalho ocupe tanto tempo meu. Ai, mas que bom, e onde que tá a Maria, você já dispensou ela? Sim querido, eu já dei folga pra ela, a gente vai ficar sem ela durante uns 5 dias, você vai sobreviver? Eu vou sobreviver muito bem papai, e olha só, hoje eu arrumei o meu quarto, você sempre reclama que eu não faço nada, né, que eu não deixo o meu quarto arrumado e a cama feita e hoje tá aqui ó. Ah, muito bom saber, nossa a penteadeira chegou, você gostou dela? Gostei bastante, eu posso pegar a lista das coisas que eu já separei pra gente fazer? Pode, fica à vontade, eu vou na cozinha fazer um café. Eu acho que eu deixei em algum lugar por aqui, eu acho que eu deixei no seu quarto pai, já volto. Dá uma olhada direitinho, não bagunce nada. Eu comprei essa lista, pronto, cadê ele? Nossa, mas ele já desceu. Pai! Oi, eu tô aqui embaixo. Olha só, as coisas que eu separei, eu coloquei na lista o circo, né, que chegou na cidade. Hum, eu coloquei também um passeio no shopping, com direito a comprinhas e maquiagem. Você já comprou o ingresso do circo? Não, mas a gente comprou na bilheteria mesmo. Ah, tudo certo então, é que eu sempre gosto de me preparar pras coisas. Tá, passeio no parque e família, quer dizer, a família só eu e você, né, já que a mamãe não tá aqui. É, você ainda tem sua bicicleta? Tem minha bicicleta, por quê? Você quer andar de bicicleta comigo, vai ser legal! Ah, pode ser, faz tempo que eu não ando de bicicleta, mas eu acho que eu ainda dou conta. Então, então eu tenho que anotar aqui a bicicleta. Beleza, eu também coloquei uma coisa bem diferente pra gente fazer, papai. O quê? Pintar o meu quarto, atividade de pai e filha. Ah, não, pintar, filha. Ah, pai, por que não? É divertido, você vê nos filmes em família, a gente pode brincar com a tinta, jogar lá na parede, fazer uma pintura bem moderna e legal. Tá bom, eu quero ver como é que você vai tirar essa tinta depois. Não é pra tirar, é pra ficar lá, a gente podia comprar uns sprays e fazer uns desenhos maneiros, hein? Pode ser, então. A gente passa na lojinha e compra umas tintas. Quando a gente chegar, a gente pinta seu quarto. A gente pode começar agora mesmo? A gente já podia sair e fazer algumas coisas. Tá, o que você tá afim de fazer primeiro, então? Comprar as tintas, né, pai? Nossa, mas já... Então tá, vamos indo pro carro. Tá bom, só vou pegar um lanchinho e já vou, tá? Tá. E aí, George? Caramba, o que você tá fazendo aqui, cara? Hoje é meu dia de folga. Então, é que apareceu uma emergência lá no trabalho, o chefe quer que você vá resolver. Ah, mas tinha que ser agora. Tá falando sério? No meu dia de folga, cara. Infelizmente, eu só vim dar a ordem e o recado. O senhor que se entenda com o chefe. Eu tenho tanta coisa pra fazer com a minha filha hoje, cara. Era meu dia de folga. Bom, eu não sei. Você vai ter que dar um jeito. E você sabe como o chefe fica com raiva quando você tenta negar trabalho. Pronto, pai. Eu já peguei o chocolate. Oi, tudo bom? Quem é esse? É seu amigo? É, filho, esse aqui é um amigo do trabalho. Pode dizer oi pra ele. O nome dele é Richard. Oi, Richard. Tudo bom? Você é amigo do meu pai? Trabalha com ele? É, nossa, eu nunca tinha visto a filha dele. Que legal. Muito prazer conhecer você. É um prazer te conhecer também, Richard. Mas então, pai, a gente já vai? É, filha, surgiu um imprevisto. Eu vou ter que resolver um probleminha no trabalho. Você me espera, por favor? Ah, não, pai. Como assim? A gente tinha combinado de sair hoje. Eu sei. Eu sei que é meu dia de folga. Eu já te peço desculpa adiantado por isso. Mas eu vou precisar resolver. Moço, você veio aqui só pra chamar meu pai do trabalho? É o dia dele comigo. Opa, é que eu só vim trazer o recado. Por favor, não brinquem comigo. Eu já vou indo. Depois a gente se vê. Nossa, moço. Que coisa. Papai, eu não acredito que você vai fazer isso. Ah, filha, me desculpa. E agora? Como que eu resolvo essa situação? Eu já dispensei a babá. Mas, mas... Não é saber se o problema. E o nosso dia... Eu sei, eu sei. Olha, me espera um minuto. Eu vou pensar numa solução e já te chamo, tá? Eu não vou ficar sozinha em casa. Eu já tô falando, hein? Eu não posso ficar sozinha aqui. Ai, meu Deus. Eu não acredito que eu vou ter que fazer isso, mas... Você vai ter que vir comigo. É sério? É sério. Agora vem pro carro. Eu vou pegar pro seu trabalho. Espera um pouco. Nada de animação. A gente tem que fazer tudo quietinho, tá bom? Ai, eu vou pegar uma bolsa, pai. Não precisa... Que legal dia de pai vir no trabalho. Nossa, se eu soubesse que isso ia acontecer, eu nem teria feito esse drama. Cadê minha bolsa? Aqui. Prontinho, pai. Eu já peguei a minha bolsa. Anda, eu não posso me atrasar. Ai, calma. Vai, entra no carro. A sua sorte é que eu já tava pronta, hein? Senão iria demorar muito mais. Eu vou fazer minha maquiagem, cabelo. Ia demorar muito. Tudo bem. Por que você tá com esse óculos? É que... É proteção pros olhos, filho. Eu não gosto de sair no sol sem os óculos. Mas hoje nem tá tão sol assim, pai. Ah, tá forte. Mas a proteção nunca é demais. E esse café, você tirou eu, hein? Tava aqui no carro. Ai, pai, tá velho, hein? Eu tava com ele o tempo inteiro. Ah, tá. Eu nem percebi. Pra onde a gente vai? A gente vai na delegacia. Ai, legal. Vou conhecer o ambiente de trabalho do meu pai. Filha, por favor. Fique quieta. Eu preciso que você mantenha a postura. Eu sei, pai. Eu sou uma menina educada. Você sabe disso. Eu sei. Vambora. Eu nunca entrei aqui. Vai com calma. Olha a animação. Eu posso entrar na sala do chefe com você? Claro que não pode, né? Tudo bem. Olha, eu vou precisar que você fique sentada enquanto eu converso com ele. Eu já volto. Tudo bem. Não saia daqui. Não vou sair, pai. A não ser que alguém me chame. É, George, me desculpa. Eu sei que é seu dia de folga, mas a gente precisou te contatar. Então, chefe, qual é a boa de hoje? Você tem o dia inteiro disponível? É que esse serviço vai levar muito tempo. Ah, cara. Tinha que ser logo hoje. Porque eu tô com a minha filha ali fora. Era meu dia de folga. E você não tem com quem deixá-la? Não. Eu já despeciei a babá por cinco dias, né? Bom, então eu vou conceder uma permissão pra que você a leve. Mas lembre-se de não deixar ela saber de nada, entendeu? Sim, eu entendi, sim. E aí, menina? Você tá aqui? Oi! Ah, moço que fez o meu pai arrumar trabalho no dia de folga, né? Ah, desculpa. Olha, eu só fui dar um recado. A culpa não é minha. Você quer um biscoitinho, um piruleto, uma bebida? Tem coisa lá na cantina, sabe? Na verdade, eu queria conhecer esse ambiente de trabalho do meu pai. Ele faz muita limpeza por aqui, né? É limpe... Ah, é! Seu pai faz muita limpeza, de verdade. Você quer que eu te apresente o local? Ah, sim. O que é isso aqui? Esses computadores. Eu posso mexer? Não, 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 não. Pera aí, menina. Não mexe em nada, não. Pelo amor de Deus. Se você bagunçar alguma coisa, vai ter um problemão. Legal! Tem muito de computador. É aqui que eles fazem as investigações? É aqui que a gente atende as pessoas que trazem crimes, sabe? Problemas, gatinho em árvores, coisas do tipo. Legal! Ei, Rebeca, o que você faz aí? Ah, é que o... Como é que é seu nome mesmo? Ele é o Richard. Ó, não deixa essa menina fazer bagunça, não. Se você der permissão, ela vai virar tudo de perna pro ar. Não vou fazer isso, pai. Eu nem faço bagunça. Já sou uma pré-adolescente. Aí é que a situação piora. Tá, a gente já pode ir pra casa? Já acabou o seu trabalho? O chão tá limpo. Nem precisava você fazer nada aqui. Não, filho. O trabalho ainda não acabou. Vou precisar que você me acompanhe o dia inteiro. Você topa? Tá, tudo bem. Então, eu topo. Olha, eu acho que vai ser um dia bem interessante. Ei, George. Por que que você não conta logo as coisas pra ela, hein? Contar a verdade não é melhor, não? Ah, cara, eu até já pensei nisso, mas... Eu imagino que ela possa atrapalhar alguma investigação. E é melhor pra segurança dela. Bom, fazer o que, né? Se cuida. Até mais. Até mais. A gente se vê. Vamos, pai. Já tô indo. Então, você tá preparada? Eu tô ansiosa. O que que você vai fazer fora da delegacia? A gente vai pra uma área rural. Vou precisar fazer um serviço de limpeza lá. Hum, interessante. Então, vamos, vamos, vamos. Eu vou poder te ajudar? Hum, vai. Mas você vai principalmente ficar de olho nas coisas. De olho nas coisas? Tá bom. Tô curiosa pra saber. Você não precisava levar material de limpeza, uma vassoura, um rodo? É, não, filha. Já tá tudo lá, já. Ah, tá bom. E por que tão longe? É, porque é um cliente muito especial. Ah, entendi. Eu vou poder pegar meu celular e gravar alguns stories, pai? Não, filha. Pra mostrar o que a gente tá fazendo? E de preferência, coloca o celular no silencioso. Ah, fala sério. Nada a ver. Por favor, isso é importante. As coisas têm que ser bem discretas por aqui. Eu posso ligar pra minha mãe e contar o que a gente tá fazendo? Eu acho que eu já tô chegando. Ah, não, 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 filha. Por favor, não liga pra sua mãe. Ô, pai, pai, por que que você não tá entrando? Ah, é porque eu tenho que ir pra cá. Então tá, né? Eu achei que a gente ia entrar. Pai, é ali. Espera um pouco, filho. Eu preciso olhar o caminho primeiro. Por que que você tá colocando o carro tão longe? Pra que esse binóculo, pai? Desce e vai lá fazer a limpeza. A gente vai passar o dia inteiro aqui desse jeito. É que, filha, como eu sou um ótimo profissional, eu preciso olhar toda a área que eu vou fazer a limpeza, sabe? Olha, tem um moço ali. Oi, moço. Ei, filha, você vai pra onde? Tá vindo falar com o moço, pai? Não, não, não. Por favor, fique no carro. Ah, nunca vi um fazendeiro de perto. Olha ali. Filha, por favor, fique no carro. Eu preciso que você fique aqui e observe tudo. Qualquer coisa, buzine. É, eu vou ficar aqui sozinha. É. Tá bom, então. Qualquer coisa, buzine. Então eu vou lá pro banco do motorista, tá? Pronto. Ó, você se lembra do que o papai te ensinou? Lembro, pai. Pode ir tranquilo. Mas tá ótimo, então. Fica de olho, hein? Eu vou ficar. Eu vou ficar. O dia inteiro nessa porcaria aqui. Meu Deus, minhas costas. Tudo certo, central. Eu estou com o suspeito na minha frente. Então, como eu devo proceder? Tudo bem. Abordagem simples. Apenas conversa. Ok, então. Olá, moço. Tudo bom? Você pode me ajudar? Eu tive um pequeno probleminha no meu carro. Eu acho que o pneu furou, sabe? Eu não sei muito o que fazer. Eu nunca aprendi direito a fazer essas coisas no carro. O senhor pode me ajudar? Ô, moço. Eu estou muito ocupado. Me desculpa. Papai. Ai, meu Deus. Filha, o que você está fazendo aqui? Está calando o carro. Está tudo quente. Não vou falar, não. Por que você não ligou o ar-condicionado? Vai, pai. Mas eu vou te ajudar. Ai, meu Deus. Vem cá, vem cá. Espera aí. Espera aqui. Oi, moço. Tudo bom? Será que você teria um copo de água para me dar? O que você quer, moça? Eu quero água. Eu estou morrendo de sede. Meu pai me deixou sozinha lá naquele carro. Moço, não liga para ela, não. Sabe, minha filha, ela está na adolescência. Ela faz um monte de perguntas bobas. Minha filha, eu não tenho água aqui, não. A única coisa que eu tenho é feno e hidro... Não, espera aí. É umas caixas de produtos, sabe? O que ele falou, pai? É, eu acho que ele tem... Não sei, filha. Problema nas costas? Ah, meu Deus. Espera aí. Ele vai sair do carro. Filha, vai para o carro. Rápido. Rápido. Ah, meu Deus do céu. O que foi, pai? Me acompanha. Só me acompanha. Tá aí. O que tem um homem sair? Ele está indo para a casa dele, não está? Eu sei, mas a gente precisa ver para onde ele vai. Por quê? Porque é importante para a limpeza. Tá bom, então eu ir. Pai, eu acho que ele está indo lá para o outro lado, ó. Ah, droga. Nossa, esse caminhão dele está meio velho, hein? A gente vai ter que ficar bem quietinho. Então, mas por que a gente está indo atrás dele? Porque a gente precisa... Precisa pegar os materiais de limpeza com ele. Não era mais fácil ter pedido para ele, pai. É que ele não quis me dar, sabe? Ué, não estou entendendo. Eu acho que ele está vendo que a gente está indo atrás dele. Ele está fugindo. Filha, você está fazendo perguntas demais. Por favor, deixa o papai trabalhar. Desculpa, ô pai. Ah, droga. Ele vai embora. Ele parou, pai. Ai, espera. Espera um pouco. Será que ele viu a gente aqui? Não sei. Deixa eu colocar o carro aqui. Legal. Ai, meu Deus, pai. A gente está no meio do milharal. O que é isso? Espera um pouco. Eu tenho que olhar com calma. Ai, tá. O que ele está fazendo? Ai, eu acho que ele vai esconder as caixas lá. Nossa, então é aqui que eu esconderijo dele. Vem, desce do carro comigo. Ai, nossa. O que é isso? Eu não estou... Fica quietinha. Vem cá. Isso está me dando coceira. Olha, faz o seguinte. Pega um binóculo, olha para ele e me diz o que ele está fazendo com o carro. Tá, espera. Deixa eu ver. Onde que ele está? Ô, pai. Ele está olhando para o nada. Para o nada? Mas ele tem alguma coisa na mão? Nadinha, pai. Eu não estou vendo ele com nada na mão. Tem alguém com ele? Espera aí. Ele saiu. Ué, ele está indo para onde? Ele voltou, pai, com o martelo. Com o martelo? Filha, vai me dizendo com detalhes. Eu não sei o que ele está fazendo, pai. Ele está batendo o martelo no ar. No ar? Agora ele pegou o machado. Ah, eu acho que tem alguma coisa escondida lá. E o papai está tentando cavar o chão. Eu sabia. É lá que ele está escondendo os produtos dele. Eu acho que ele fez um buraco e tirou uma caixa, pai. Meu Deus, meu Deus. E agora? O que eu faço? Beleza. E aí? Você vai me explicar ou não o que a gente está procurando? É, filha. Eu vou precisar da sua ajuda com uma coisa. Você lembra como o papai te ensinou a dirigir? Uhum. Então é o seguinte. Você vai me deixar dirigir? É de extrema importância. Por favor, vai para o carro. Tá bom. Como é que eu vou conseguir tirar o carro desse milharal? Espera um pouco. Eu tiro ele. Eu consigo, pai. Eu consigo. Entra aí. Pronto. Coloca ele para fora. Pronto. O que você quer que eu faça? Agora espera um pouco. Ele vai sair e você vai dirigir atrás dele, tá? Tá, mas por que o senhor não faz isso? Porque você vai precisar se aproximar do carro dele e eu vou ter que pular. Nossa, pai. Então, está brincando. Eu não vou fazer isso. É, filha. É de... Ah, meu Deus. Tá bom. Lá vou eu, então, pai. Ó, vai com calma, tá? Fica bem do lado do carro dele. Pode acelerar. Não tem problema. Meu Deus, pai. Eu ainda não estou lembrando direito como que dirige isso aqui. Só fica retinho. Tenta colocar o carro do lado dele. Tá, tá. Eu vou colocar. Isso. Mais para o ladinho. Pronto, pai. Vai. Pronto, pronto, pronto. Vai. Vai. O que é isso? Corre, filha. Vai embora. Vai embora. Ai, meu Deus. Eu vou bater o carro. Eu tenho certeza que eu vou bater o carro. Se concentra. Se concentra. Vamos lá. Desce do carro. Você está preso? Ah, meu Deus. Desculpa, moço. O que é que eu faço? O que é que eu faço? Mãos para cima. Eu vou te agemar agora. Você vai para a delegacia. Papai, o que é que houve? Meu Deus, pai. O que você fez? É, filha. Eu vou te explicar tudo quando a gente chegar na delegacia. Você pode me esperar? Tá, tudo bem. Papai, você é policial. Ah, droga. Eu sabia que você ia matar na hora. Por que você é investigador? Papai, por que você não me contou? Porque, filha, a maioria das vezes eu trabalho disfarçado. Eu não posso ficar falando para todo mundo assim. Nossa, que legal. Ah, o meu pai está mais fazendo investigação. A gente te prendeu, mané. Eu achei que você ia ficar um pouco mais assustada, filha. Não, não. Você ia ser policial investigativo. Nossa, moço. Você está preso. Que legal. Gostei de te ajudar. Filha, por favor, mantenha o respeito e a ordem. Tudo bem? Ok, ok, ok. Vamos para cima. Tá, não precisa falar grosso também, né? Aff, pai. Tá, tá. Eu vou deixar você brincar. Então, vamos indo? Vamos indo. Tudo bem, moço. Vamos embora. A viatura já está chegando para te levar. Que legal participar de uma investigação. Você gostou, sim? E agora para onde a gente vai, papai? Agora a gente precisa investigar um roubo a banco. Nossa, que legal. Parece coisa de filme. Eu sei. É emocionante, não é? Eu até gosto disso. A gente não precisa se disfarçar? Dessa vez, sim. A gente vai numa lojinha comprar algumas coisas, tudo bem? Tudo bem. Então, filho, agora eu vou deixar o carro aqui e a gente vai lá para o banco, tá bem? Tá bom. Olha só. Quando a gente chegar, nós vamos falar que nós somos de outro banco, tá bom? Certo. Somos diretores de outro banco. Exatamente. Já está tudo combinado. Mas, pai, vocês vão ver que eu sou baixinha e vão saber que eu não sou uma adulta, né? Ah, não tem problema. Você está bem disfarçada. Esse chapéu ficou muito bom. Olá, boa tarde. Nós somos os diretores da agência de Notville. Tudo bom? Olá, é um prazer recebê-los. É que devo a honra de sua visita. É, nós precisamos falar com o gerente. Ele está? Ele não está hoje. Tem uma reunião importante na agência central, em que posso ajudá-los? Bom, nós só estamos aqui para fazer um teste com a nossa estagiária. Ela vai ficar no computador ao lado. A senhora pode ficar à vontade. Ah, obrigada. Eu fui comunicada da nossa estagiária. É um prazer, querida. O nome dela é Karen. Pode ficar à vontade, Karen. Pode se sentar lá na sua mesa. Vai lá, filha. Faz tudo o que ela mandar. Eu vou tentar enroçar a voz. Não precisa. Claro, será um prazer. Nossa, que computador incrível. Tem joguinhos aqui. É assim, pai. É, tá pegando o espírito, filho. Eu posso te ajudar, querida. Bom, nós temos muitos sistemas aqui. Nós temos o sistema de entrega de valores, o sistema de recebimento. O senhor gostaria de um café? Ah, claro. Muito obrigado. Mas antes pode me responder uma coisa? Ah, claro. Tem mais alguém que te auxilia aqui? Ah, aqui. No momento só eu, senhor. Mas por que a dúvida? É, já faz quanto tempo que você está nessa empresa? Bom, eu estou aqui há dois anos. Há dois anos? Hum, interessante. E a senhora trabalhava em que antes? Bom, antes eu trabalhava em um supermercado. Um supermercado? Nossa, então foi uma boa subida de carreira, não é? Aquele carro lá fora é seu? Ah, que carro? Aquele carro ao lado ali? Isso, aquele carro mesmo. É meu, sim, senhor. Nossa, que estranho. Não imagina alguém que tenha saído de um supermercado, vindo trabalhar no banco e tenha tanto dinheiro para comprar um carro daquele. Mas tudo bem agora. Eu agora vou subir lá em cima para dar uma verificada. Pode continuar o seu trabalho. Se eu precisar, lhe chamo. Fique à vontade, senhor diretor. Ai, quanto trabalho para fazer. Você trabalha muito durante o dia? Tem muitas coisas para resolver? Ah, sim, querida. Bom, eu cuido de tudo aqui, né? Eu sou a subgerente dessa agência, então na ausência do meu chefe eu tomo conta de tudo. Hum, muito interessante. Ai, sabe, às vezes eu não enxergo muito bem. O que é isso aí na sua frente? Ai, você não enxerga direito? É o computador. Ah, legal. É, às vezes eu não enxergo e eu bato assim na parede. Nossa, o que é isso? Ai, querida, é a parede. Espera, você tem mesmo problema de visão? Aham, eu tenho. A sua mesa é bem na frente, pode seguir. Ah, eu acho que achei. Aham, eu esqueci as minhas lentes. Ah, tudo bem. Você consegue me ver perfeitamente? Eu sou vultos. Às vezes eu não vejo nem vultos, moça. Hum, que coisa. Tudo bem. Vou aproveitar. Mas eu estou te vendo perfeitamente. Você está saindo ou não está te vendo? Ah, eu estou. Eu estou na minha mesa. Hum, é que eu não estou conseguindo ouvir sua voz na direção da sua mesa. Parece que você está do outro lado. Mas como eu não vejo direito, não é? Ah, sim, sim. É verdade. É que eu acabei de vir até o caixa. Estou apenas fazendo alguns ajustes. Eu não acredito. Ela pegou dinheiro. Papai, papai, alerta. Ela acabou de sair. Ela foi até o caixa eletrônico e pegou dinheiro na minha frente. Como que você fez ela realizar o roubo na sua frente? Eu falei para ela que não enxergava direito. Ela acreditou. Ela pensou que eu não estava vendo nada. Nossa, com todos os anos de investigação, por que eu nunca pensei nisso? Bom, filha. Agora você vai pegar seu telefone e filmar. Enquanto ela fizer o saque de novo. Tudo certo? Tá bom, pai. Mas não era só acessar as câmeras de segurança daqui? É que ela tem controle de tudo, filha. Eu já pensei nisso. Acredite. Ok, pai. Ela está voltando. Vou desligar. Ai, que coisa. Onde está lindo? A senhora saiu? Eu nem percebi. O que foi fazer? Ah, eu fui tomar um ar e comprar um café. Ah, nossa. Esse café não tem cheiro nenhum. Por que eu não estou sentindo cheiro de café? Eu tenho um olfato muito bom. Ah, é que eu já tomei. Eu tomei o café lá fora. Hum, entendi. Ai, eu preciso muito de um óculos de grau. Vou voltar para a minha mesa. Ah, senhora, senhora. Ai, não é a sua mesa, é a parede. Nossa, você realmente está com problemas. Eu vou providenciar um óculos logo. Você poderia, por favor, me falar onde fica o banheiro? Ah, o banheiro fica na porta ali à esquerda. Fique à vontade. Obrigada. Certo. Agora que ela ficou sozinha, com certeza vai ter coragem para pegar mais dinheiro. E é disso que eu preciso. Preparar minha câmera. Tudo certo. Vamos lá. Acho que daqui eu vou conseguir pegar tudo perfeitamente. Ai, onde que está o cartão? Onde está? Ai, aqui mesmo. Vamos pegar um pouco mais dessa vez. Isso, isso, isso. Eu só preciso liberar o acesso ao cofre. Prontinho. Pai, pai, eu consegui filmar tudo. Cadê ela? Ótimo. Ela entrou no cofre e trancou a porta. Então ela deve estar lá dentro fazendo outro roubo. Ela foi roubar o cofre. Exatamente. Eu nem acredito, depois de tanto tempo investigando. Finalmente, eu peguei o dia certo dela invadir o cofre. E temos as provas. Vai, prepara o telefone. Eu acho que ela já vai sair. Tá, tá. Pode deixar, pode deixar. Ai, meu Deus. O que que houve aqui? Você está presa. Nem tem de correr. Nós temos provas. Eu só estava fazendo uma limpeza aqui dentro. Você estava fazendo uma limpeza no cofre, que nós sabemos. Olha o tanto de dinheiro na sua mão, sua mentirosa. Finalmente, depois de meses de investigação, conseguimos perder você. Mas você nem enxerga direito. Ela está disfarçada. Você não percebeu, não? Não é muito inteligente, né, filha? Inclusive, você é muito boa nisso, filha. Vamos lá. Desça com a mão pra cima. Ah, eu não fiz nada. Eu não fiz nada. Você fez, sim. Você tem direito a um advogado. Vamos para a delegacia. Isso é demais. Quando eu crescer, quero ser igual ao meu pai. Enfim, que aí sem reclamar. Ótimo trabalho, George. Eu ajudei o meu pai, Richard. Nossa, sério? Que emocionante. É, acho que a minha filha leva jeito pra coisa. Obrigada, pai. Ah, que bom. Então, acho que encerramos os trabalhos. Acho que a gente já pode ir embora, filha. Agora eu vou levar essa ladra pra cadeia. De lá ela não sai. Tchau, gente. A gente se vê. Legal. Você realmente gostou, filha? Eu adorei, pai. Adorei passar esse dia com você. Ah, que bacana. Então, o que você acha da gente agora ter realmente nosso dia de pais e filhos? Bom, a gente já teve, né? Mas o que você acha agora da gente ir pro shopping fazer comprinhas? Mas... Vamos, porque eu tô precisando. Sim, se desface, tá, pai? Ah, mas o bigode ficou legal. Não, não, não. Vamos na loja de roupas de novo comprar looks novos. Tá bom, vambora. Legal. Legal. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma